Louca Vou cuidar direitinho Te dar muito carinho Mas vou te enfeitiçar Com meu rebolar Vou cuidar direitinho Te dar muito carinho Mas vou te enfeitiçar Com meu rebolar Eu vou te enfeitiçar Com meu rebolar Eu vou te enfeitiçar Eu vou te enfeitiçar Com meu rebolar Eu vou te enfeitiçar Vou cuidar direitinho Te dar muito carinho Mas vou te enfeitiçar Com meu rebolar Vou cuidar direitinho Te dar muito carinho Mas vou te enfeitiçar Com meu rebolar Eu vou te enfeitiçar Com meu rebolar Eu vou te enfeitiçar E aí E aí E aí E aí E aí Com o terror dos modinhas